Oi pessoal, então no último vídeo a gente falou sobre árvores rubro-negras, sobre a definição, sobre as regras que precisam ser obedecidas para que uma árvore seja rubro-negra. Nesse vídeo então a gente vai dar uma olhada no código, como a gente consegue implementar uma árvore rubro-negra funcional em Haskell, e a gente também vai falar no vídeo seguinte sobre a inserção. Então nesse vídeo como a gente faz a implementação e as operações mais triviais na árvore, e no próximo vídeo a gente fala sobre como a gente insere algum elemento na árvore. Para fazer isso eu já vou mostrar um código aqui que já está pronto, porque fica mais fácil de ir explicando o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que dentro de uma árvore rubro-negra, cada um dos nós ou é preto ou é vermelho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir as duas cores dos nós, né? Então eu defino esse novo tipo, RB color, que pode ser vermelho ou preto, né? Red ou black, né? Por isso RB aqui em inglês. Então são as duas cores possíveis para minha árvore. Ok, foram definidas as duas cores que são possíveis para minha árvore. Então agora eu vou definir a minha árvore em si. A gente já tinha definido a árvore antes, né? E a gente tinha definido uma árvore binária antes com algo parecido assim, né? Então uma árvore de A e vai ser uma árvore vazia, ou um nó com o filho à esquerda, que é do tipo árvore de A, um valor A, e um filho à direita, que é árvore A também, né? Existe uma outra maneira de escrever essa mesma definição de árvore, de A, que é a maneira chamada de gadget, né? Para habilitar a escrever essa maneira gadget, que é generic algebraic data type, né? Você precisa ligar essa extensão aqui, language gadgets, tá? Ligado ela, a gente pode reescrever essa mesma estrutura que a gente tinha aqui, mas essas funções construtoras que a gente tinha antes passam a ser definidas explicitamente como funções. Então como que a gente reescreve esse mesmo tipo usando essa outra sintaxe? A gente vai escrever da seguinte maneira, data árvore de A, where. E aí eu defino cada uma das funções construtoras. Então nesse caso aqui vai ser árvore vazia, que vai ser uma função que não recebe nada e devolve simplesmente uma árvore de A, né? Então é uma função que devolve uma árvore vazia, do tipo árvore de A. E também tem a função nó. A função nó, ela recebe, é uma função, né? Que recebe uma árvore de A, recebe um valor A, recebe uma outra árvore de A e devolve uma árvore de A. O que está acontecendo aqui? Então, para criar um nó do tipo árvore de A, eu recebo a subárvore à esquerda, o valor que aquele nó está armazenando, a subárvore à direita e devolvo como resposta uma nova árvore. Então tem que ser bem semelhante ao que a gente fez antes. Só que aqui a função é definida implicitamente, né? Então é uma função chamada nó, que recebe uma árvore à esquerda, o valor, uma árvore à direita. Então é uma função chamada nó, que recebe uma árvore à esquerda, um valor e uma árvore à direita. E devolve como resposta uma árvore de A. Bom, a gente vai usar essa sintaxe de Gads aqui para árvores rubro-negras, porque ela é mais prática, né? Para o que a gente está precisando, para o que a gente vai precisar fazer. Então vamos lá. Então eu estou criando uma nova árvore rubro-negra, RB-Tree, né? Que guardo elementos do tipo A, e ela tem duas funções que podem construir valores desse tipo. RB-Empty, que devolve uma árvore rubro-negra vazia, que é do tipo RB-Tree de A, mas eu coloquei aqui, além de tudo, algumas restrições nesse tipo. É aqui que a vantagem dos gadgets entram, né? Para a gente colocar essa restrição nesse tipo de construção tradicional, de tipos algébricos, a gente até pode colocar a restrição aqui, exige ligar uma extensão também, mas essa restrição não é levada em conta pelo inferidor de tipos. Então quando o inferidor de tipos for ver, ah, para criar uma árvore preciso que seja show ou não, ele não leva isso em consideração e dá uma confusão tremenda. Então o ideal mesmo é usar os gadgets, onde você declara a função construtora explicitamente, você coloca a restrição para aquela função aqui diretamente, então as coisas começam a ficar mais simples. Bom, então o que a função RB-Empty faz? Escreve uma árvore vazia. Uma árvore vazia para um tipo A, que armazena coisas do tipo A, e é um A que tem que ser um show, ou seja, tem que conseguir mostrá-lo, né? E tem que ser um A que seja do tipo ORD. Por que a gente precisa ser do tipo ORD? Lembre-se, uma árvore rubro-negra é uma árvore de busca, né? É uma árvore binária de busca. Então para a gente fazer essa busca, quando a gente estiver percorrendo a árvore, a gente precisa saber comparar os elementos do tipo A, que estão contidos dentro dessa árvore, por desigualdade, né? Ou por igualdade, né? E é aí que entra o A, o ORD-A. Se não, se não for uma árvore vazia, é uma árvore, red-black aqui, normal, e tem as mesmas restrições show A e ORD-A, e aí ela recebe como parâmetro a cor daquele nó que eu estou criando, a sub-árvore à esquerda, um valor, a sub-árvore à direita, e devolvo uma nova árvore rubro-negra aqui, que armazena coisas do tipo A, né? E aí eu faço um deriving instance show, né? Para RB3 de A, né? Então eu posso fazer a... Eu posso derivar aqui a instance show para a minha árvore, já que os elementos que ela armazena são show, a minha árvore também pode ser, tá? Por que que eu estou usando o GUADS aqui? Bom, primeiro por conta do ORD, e segundo que, se vocês olharem na página da disciplina, a gente em seguida vai implementar uma árvore rubro-negra, type-safe, né? Então a gente consegue restringir que a gente não vai conseguir criar árvores rubro-negras inválidas, ou seja, que firam as regras das árvores rubro-negras nos tipos das funções que a gente usa. Isso já é um tópico avançado, a gente não vai cobrir nesse curso de paradigmas, mas está todo o código lá, está toda a explicação na página da disciplina, se você tiver curiosidade, quer saber mais, pode ler lá. Bom, tendo a nossa árvore aqui definida, nessa sintaxe de GUADS, a gente já pode começar a trabalhar, né? Então, quero saber se a árvore é vazia, devolver ou a árvore vazia. Então, eu devolvo uma árvore vazia, rbempt, simplesmente chama função, do tipo A, né, o armazenamento, e esse tipo A é do tipo ORD, do tipo show. Então, perfeito, né, devolvo uma árvore vazia. Singleton, singleton dado um valor, né, um valor do tipo A, e o A tem que ser ORD, e o A tem que ser show, né, porque são as restrições para o construtor, eu devolvo uma árvore que armazena aquele valor A ali dentro. Como que eu crio essa árvore? Singleton de X, rbt, que é um nó que não é vazio, com o valor X lá dentro, com a subárvore esquerda vazia, subárvore direita vazia. Notem o seguinte, a cor desse nó que eu estou criando é um nó preto, né, isso está de acordo com as regras? Bom, as regras da árvore rubro negra estão aqui, né, é uma árvore binária de busca, e os nós são vermelhos ou pretos, e a raiz é preta. Como nesse caso aqui, que a gente está criando uma árvore, um singleton, né, que só tem um elemento ali dentro, a raiz tem que ser preta, então está aqui, né, está conforme o que a gente estava esperando. Legal. E essa é uma árvore rubro negra, ela está mantendo as regras, está, né, a árvore vazia aqui, por definição, quando a gente for contar, a altura negra da árvore, ela é contada como preto, então a altura negra de um lado e do outro é a mesma, a raiz é negra, então está tudo conforme, a gente vai quebrar a mesma regra. Bom, próxima função básica que a gente vai fazer, no, não devolve se uma árvore está vazia ou não. O que é que é fácil, né, se eu receber um nó empty, então a árvore está vazia, não fazer. Se não, se for qualquer outra coisa diferente de empty, então a árvore não está vazia. Esse aqui é trivial, né. Hat devolve a, o primeiro elemento ali da árvore, né, a raiz da árvore, né, então eu passo uma árvore com parâmetro, ele pega o valor da raiz daquela árvore. Então, RB3 de P, pouco me importa o tipo que é, eu vou devolver esse P, se for uma árvore não vazia, tem uma subárvore, tem uma cor, uma subárvore à esquerda, uma subárvore à direita, eu devolvo o próprio X, está resolvido aqui, tipo de X é P, não preciso saber muito além disso. Se não, se não for um nó que contém o valor, só pode ser vazio, mas aí pouco me importa, porque aí a árvore está vazia, eu dou uma exceção aqui, nesse caso. Então, com isso, a gente tem uma árvore básica, né, eu te dou uma árvore rubro-negra, você já sabe, por exemplo, fazer a busca nela, porque é igual ao que a gente fez para árvores binárias, no primeiro vídeo dessa série, você sabe ver se ela é vazia, você sabe criar uma nova árvore que tem um elemento lá dentro, mas a gente ainda não sabe fazer inserção. A inserção, como a gente vai fazer a inserção nas árvores rubro-negras, a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá.